Boa noite, Magnuson. Boa noite a todos que nos acompanham no Mando News. Realmente um grave acidente que deixou um enorme congestionamento lá na rodovia Fernão Dias, agora no fim da tarde desta terça-feira. Segundo a concessionária Arteres, foram sete veículos envolvidos. Um caminhão, um ônibus, quatro carretas e um carro. O engavetamento aconteceu por volta das quatro e dez da tarde, mas ainda há congestionamento. Agora são doze quilômetros de congestionamento lá no local, isso fica na subida ali de Cambuí, quilômetro 905. A pista foi totalmente interditada, como eu disse, isso no sentido Belo Horizonte e ainda não há previsão de liberação, segundo a Arteres. O motorista de uma carreta ficou gravemente ferida, ele ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado com a ajuda do resgate avançado da Arteres. Ele e outra pessoa que também teve ferimentos, mas essa outra pessoa, ferimentos moderados, foram encaminhados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. A gente pode ver aí pelas imagens que há caminhão tombado, outro caminhão ali atravessado na pista e muita gente mesmo chegando ali para ver o que tinha acontecido e acompanhando essa ocorrência lá na rodovia Fernão Dias. O atendimento ainda está acontecendo e mais detalhes você vai ver na matéria no terradomandu.br. É isso, Max.